Os jogos em Sochi custaram mais de 50 bilhões de dólares. As obras duraram 7 anos com cerca de 300 empresas russas engajadas nos preparativos que mudaram o cenário da vida de Adler e nas montanhas do Cáucaso. Mas agora que os jogos ficaram no passado e atletas, turistas e a mídia deixaram Sochi, o que vai acontecer com as instalações olímpicas? O chamado legado muitas vezes não é utilizado. Deixando arenas abandonadas, num exemplo do desperdício de dinheiro público. Mas os russos estão certos de que o enorme investimento que modernizou e levou Sochi a ser conhecida em todo o mundo vai dar dividendos. Para essa senhora é uma amostra de que existem lugares bonitos na Rússia, mesmo em cidades pequenas e distantes do eixo Moscou-São Petersburgo. O chefe do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Sochi também tem uma visão positiva em relação ao futuro das instalações. Segundo Dmitry Chernysenko, existe um grande interesse de federações esportivas e dirigentes de entidades que não tem ligação com esportes invernais para aproveitar as instalações. Ele afirma que o trabalho agora é para evitar que as arenas virem elefantes brancos. O estádio Olímpico de Sochi deve passar por reformas nos próximos anos para receber partidas da Copa do Mundo de 2018. Além disso, a Rússia sediará sua primeira corrida de Fórmula 1 em Sochi no mês de outubro, numa pista de rua que passa pelo Parque Olímpico. Fórmula 1